Elma Aveiro prepara-se para passar-o pela primeira vez, fora da Madeira. Elma Aveiro prepara-se para passar o Natal, pela primeira vez, fora da Madeira. Vou passar o Natal no Brasil. Vou com a minha mãe, com a minha irmã. Este ano é diferente. Nunca saímos da Madeira no Natal, contou Elma, adiantando que a data será a passada na casa da irmã, Catia Aveiro. A empresária revelou ainda que os irmãos Cristiano Ronaldo e Hugo Aveiro terão outros planos para a consoada.